Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom, três vezes mais. E um é pouco, mas é bom. E um é pouco, mas é bom.